Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV De quem estamos fugindo Categoria Literatura e ficção Baseada no romance turco homônimo, em De quem estamos fugindo, mãe e filha vivem num ciclo interminável, planos de fuga, disfarces, identidades falsas e quartos de hotéis luxuosos. Não podendo estabelecer contato ou relacionamento com ninguém por onde passam, elas vivem em constante estado de alerta e desconfiança, qualquer pessoa pode ser uma ameaça. Porém, a cada local por onde passam cometem uma série de atrocidades contra qualquer um que possa se tornar uma ameaça a elas, o que as deixam vulneráveis e passíveis de serem perseguidas inclusive pela polícia. Mas de que elas tanto tentam escapar? Ou de quem? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!